Estamos de volta aqui no canal Bruno Johnson Vlog e vem novidades por aí, mas vamos falar do que interessa agora. Olha, Manuela Dávila encontra-se fora do país, o Graham Greenwald provavelmente se encontrará fora do país em breve, ele conseguiu o visto no consulado americano aqui no Rio de Janeiro para os seus filhos irem aos Estados Unidos para conhecerem a avó que se encontra em estado terminal com câncer. A gente até respeita, tratando-se de saúde, mas vamos pensar bem, logo agora, será que ela já não estava com câncer antes e este estado terminal foi divulgado agora? Será mesmo? E vai levar as crianças para viajar depois das férias? Não seria agora o momento das férias, mas não o visto mesmo, deixou para pedir o visto em cima da hora? Então tem muita coisa suspeita e estranha acontecendo. Olha, porque estamos falando de duas pessoas com funções importantíssimas no crime de hackeamento de autoridades no Brasil. Um suspeito de ser um mandante, a outra de ser intermediária ou talvez com função maior. Vamos aguardar as investigações. E pode-se ter aí uma fuga dos dois? Por que não? Eu digo isso porque está muito estranho. Os dois fora do país, nesse exato momento que o bicho está pegando com o nome deles? Os nomes deles? A gente tem que pensar um pouquinho, não é mesmo, gente? Ah, mas o Goi não é investigado. Por enquanto. Aí ele aproveita da ocasião para viajar. Então, vai chegar, acredito que vai chegar a vez dele. Segundo o advogado da Manuela Dávila, ela está na Escócia fazendo um curso e a partir do dia 15 de agosto ela volta para o Brasil e prestará depoimento às autoridades brasileiras. Será? Tomara que sim. A gente espera que sim. Lembrando que Jean Wyllys estava aí em suas férias. De repente, ah, vou me mudar de vez. E nunca mais colocou os pés no Brasil. Lá no meu outro canal, daqui a pouco em live, eu vou falar de um forte indício de Jean Wyllys ter realmente vendido o seu cargo de deputado federal para Davi Miranda. Tem coisa aí, tem oportunismo aí. Aqui eu quero fazer vídeo curto, vídeo rápido, que é a proposta desse meu canal, o vlog. Mas lá, live, a gente terá tempo para conversar. Se liga, tá, gente? É muito grave até que eu vou falar. Mas vamos lá. Então, a Folha, a Mônica Bergamo, que agora é parça, né? Parça do Graham. Toda vez que o Graham tuita, a Mônica Bergamo e Davi da Folha vai lá e dá uma resposta de solidariedade. Ai, meu Deus, porque o Graham estava lá se vitimizando. Ai, o governo dos Estados Unidos, junto com o brasileiro, na crueldade, não permite duas criancinhas irem ver a avó que está em estado terminal. Claro, gente. É um vitimismo isso, tá? Lógico que tem que ter um motivo para fugir. Se for uma fuga, tem que ter um motivo. E quanto mais se vitimizar, mais sensacionalista for, mais cuidadoso. Envolver criança, então. Aí, mais argumento de defesa, essa gente tem. Então, vamos lá. É uma possibilidade de fuga, sim, minha gente. Tá? Eu não quero enrolar. Vamos lá. E a Mônica Bergamo está aí, né? Estados Unidos retardam visto para os filhos de Graham Greenwald. O deputado Davi Miranda, pai das crianças e marido do... Ué, mas o pai não era o Graham? Como é que agora o pai Davi Miranda... Meu Deus do céu, tem dois pais. Como é isso? Mas a avó está nos Estados Unidos? Meu Deus do céu. Olha, gente. Estão querendo destruir o mundo. Estão querendo destruir a natureza humana. Depois a gente conversa mais sobre isso, porque não dá. Ou o pai é um ou é outro. Não tem como você ter dois pais, não. Depois a gente conversa melhor sobre isso. É brincadeira, né, rapaz? Olha, o pai é Graham, depois o pai é Davi. Ah, estou ficando doido nesse bagulho. Só pode ser. Então vamos lá. Manuela Dávila vai aí prestar depoimento a partir do dia 15, segundo o advogado dela, que também foi advogado de Dilma e de Aécio Neves. Olha que coisa. Só uma curiosidade aqui, antes de eu falar da novidade do canal. A Manuela trocou o chip, trocou o número após o hacker invadir o seu celular? Não. Porque ela não falou nada. Ela nem disse se trocou ou não. Pelo menos nas matérias que eu li, não foram poucas. Ela não falou nada. Segundo, só intermediou o material do vermelho com o Rain. Mas eu não vou trocar de número não, porque o hacker é legal. O hacker está do nosso lado. Ele pode vasculhar tudo aqui. Será, gente? Então pode ter muita coisa podre por trás. Manuela pode ser muito mais do que apenas uma intermediária. Vamos desvendando isso daí, analisando, observando. E é uma novela que está cada dia melhor, tá certo? A novidade é que, graças a Deus, o YouTube analisou e liberou a monetização deste canal Bruno Jonsen Vlog. Oh, que maravilha. Então já podemos aí gerar receita. Os vídeos provavelmente serão mais divulgados, mais sugeridos pela plataforma, porque o YouTube gosta de divulgar vídeo que gera receita. Não que não gera receita, como no meu outro canal. E a partir de 1º de agosto eu começo esse novo projeto. Uma live lá no meu canal, Bruno Jonsen. E outra live no dia seguinte aqui neste canal Bruno Jonsen Vlog. E vamos bater aí, 20 mil inscritos em breve. 20 mil. Se você não é inscrito, confere aí. Se inscreva-se. Deixa o like também. Que a gente vai fazer um programa de transição de inscritos um mês. Dia 1º lá, dia 2º aqui, dia 3º lá, dia 4º aqui. Provavelmente às 10 horas. Na minha comunidade do canal principal eu coloquei uma enquete. Qual horário você prefere? 7 e meia da noite ou 10 horas da noite? Como é de costume até, né? Para fazer as lives. Vá lá, vota. E 1º de agosto lá e dia 2 de agosto aqui. Live. Transmissão ao vivo. Tá certo? E vamos arrebentar. Vamos chegar com tudo. Meu nome é Bruno Jonsen. Comunismo aqui não. Vamos nessa.